Por equestria farei, pelos amigos também Por equestria farei, quero dizer, pelos amigos também Me manter fixo, minha insanidade baixa Ele ainda tenta sair, mas sabe que não pode escapar Um dia após outro, ele ainda tenta Mas ele sabe que ainda não pode sair daqui Um dia após outro, manter minha insanidade É o trabalho que eu tenho para manter o preço Você sabe que você não vai sair Um dia eu vou sair daqui E sim, e quando a batalha acontecer Suicidade e humanidade todos estão acontecendo a mil Vem com as vidas que irei levar a glória em causa da guerra Eu faço por mim, e é assim que vou vencer Eu faço por mim, e é assim que estaparei de ti Você sabe que não foi feito pra lutar Mas não significa que eu possa tentar Você sabe a minha real vantagem Quando se está sozinho, morte não importa Eu sei que eu sou um fraco e saldo Mas não significa que também eu possa Eles também defenderam, eu também vou fazer isso Por equestria farei E faria outra vez Mas não faria outra vez Mas não faria outra vez Só não sair daqui se eu morrer Eu sei que eu sou um fraco e saldo Eu sei que eu sou um fraco e saldo